Música Pessoal, primeira fase do torneio Land 2010 E aqui Bigato jogando contra G Ele começa o jogo com seu tentacru, eu começo com meu infernape Eu vou direto pelo Stealth Rock, esse é meu novo lead, infernape, ninguém nunca viu Eu vou pelo Vacuum Wave Só pra não fazer nada, só pra fazer com que ele me atacasse Porque esse é o objetivo do infernape, ele é de Endeavor Aqui ele me deixa com seu 1 de life, Focus 7 segura Passa um carro aqui na rua Eu vou pelo Endeavor pra igualar o nosso life Ótimo, ótimo Em vez de acabar comigo de vez, ele foi pelo Toxic Spots Eu não sei o que tava passando pela cabeça dele Talvez uma estratégia, não sei Eu vou pelo Vacuum Wave e finalizo o Tentacruel Aqui ele traz o seu Tyranitar, mas eu sou mais rápido ainda Então eu vou pelo Endeavor novamente, não tenho nada a perder Porém ele tira, traz o seu Machamp, seu Maguila E eu vou pelo Endeavor de qualquer jeito Pra igualar o nosso life ao 1 de life Muito bom E o Sandstorm vem e acaba deletando os 2, Double Down Double Down é muito bom Nunca sabe o que vai trazer depois Eu não trago meu Flygon Só porque ele tem Hill Turn eu posso decidir o que fazer Aqui eu não quis predicar muito, eu fui direto pelo Earthquake Começo de jogo, não foi muito bom predicar Eu vou pelo Earthquake, ele traz o seu Skarmad pra segurar Eu tiro meu Flygon, trago o Gairdus Ele vai pelo seu Spikes Aqui eu dou um Taunt Ele não chegou Tá Earthquake, Recover, blá 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 Aqui eu dou um Taunt Sim, eu tenho um Taunt em um Gairdus totalmente ofensivo Esse não é Bulk Gairdus Eu dou um Taunt porque aí ele não pode dar Real Wind em mim Ele não pode pôr o seu Spike Então ele só tem que dar o Switch ou me atacar Eu vou pelo Dragon Dance, aumento meu ataque, aumento minha Speed e ele vai pro Drill Pack É... Não tira muito do Gairdus Graças ao Leftovers o Sandstorm acaba causando nada em mim no caso Eu não recupero nem perco Eu vou por outro Dragon Dance e ele vai pro Drill Pack novamente Que não tira muito, é muito bom isso no caso Eu já tenho dois Dragon Dance, mas eu sei que dois Dragon Dance ainda não é o suficiente pra poder dar dois hits que eu no Skarmory Se ele for Max Death, Max HP Ele vai pelo Drill Pack E eu dou o terceiro Dragon Dance Aqui o Taunt War Off, eu dou um outro Taunt Eu pensei que ele fosse pelo óbvio e pelo Real Wind Eu dei outro Taunt prevendo o Real Wind dele Travei ele de novo só nos movimentos de ataque Eu vou pelo Waterfall Vendo o Life DC Parece ser o HKO e eu pego um Flint Sorte pro Big Gato uma vez na vida Leftovers Recover Leftovers Recover dos dois lados E aqui, se ele não tem Priority Move Aprende Mesmo se o outro cara, o oponente der 3 Dragon Dance com o Gairdus Se você não tem Priority Move, cara Desiste, velho É muita, é muita apelação Não tô falando porque eu tô usando Mas se outra pessoa usar, é muita apelação Ele vai pelo Garchomp, eu cruzei os dedos pro Sandy Veio Não pegar Não pegou Waterfall Acertou E assim Vai indo o jogo Um Gairdus Sweep aqui pra vocês 3 Dragon Dance O Sandstorm não fazendo praticamente nada pro Gairdus Ele não sai da mesma O Gairdus com 3 Dragon Dance Ele come reatrando o café Eu vou pelo Waterfall novamente E aqui eu acho que é o seu último Pokémon Creio que seja o Tyranitar Eu não lembro Isso, o Tyranitar dele E eu vou pelo Waterfall e acaba o jogo Muito obrigado pessoal Eu gravei todos os vídeos de todas as fases desse campeonato Eu vou postar todos, inclusive a final Até Até